Olá pessoal, espero que vocês estejam muito bem. E hoje o vídeo é como cortar um topo de bolo ou qualquer outra coisa na Skakut usando o Estúdio Silhouette ou um arquivo em PDF. Eu vou mostrar aqui no estúdio como que é que eu crio esse deslocamento, né? Mas, para algumas clientes que eu faço artes, eu já mando em PDF ou em PNG para facilitar quem usa o celular, né? Mas, se você tem o estúdio e você quer criar topo assim, eu vou mostrar também essa parte. Mas, se você já tem arte pronta ou se você baixou a arte na internet já com deslocamento, essa parte você não vai precisar fazer, tá? É só a partir da impressão mesmo, né? Depois da impressão que eu vou mostrar também a parte que você vai usar lá na máquina para fazer deslocamento ao contrário. Então, aqui no estúdio, olha só o que eu faço. Eu monto o topo do jeito que eu quero. Depois que eu vejo o tamanho de tudo, gente, ó, tem que ser assim. Eu não posso criar um deslocamento para um elemento e depois redimensionar ele e depois criar outro redimensionamento para outro elemento. Eu tenho que colocar tudo do tamanho que eu quero, né, para imprimir e depois criar o deslocamento para todos. Por quê? Senão, quando eu for colocar o deslocamento negativo do contorno, vai cortar um mais fino, um mais grosso ou então vai cortar torto. Então, eu vejo muita reclamação do pessoal falando, Nossa, mas quando eu uso o recorte direto, né, da máquina, da ScanCute, ele corta tudo torto. Tem elemento que ele corta certo, tem elemento que ele corta errado. Então, é por isso. Porque, às vezes, a pessoa cria, põe lá, que quer um deslocamento de três, mas aí ela redimensiona ele. Então, esse deslocamento não vai ser mais de três, ele acaba diminuindo. E cada um fica com deslocamento de um tamanho. Então, é importante, quando você vai criar um arquivo, criar o deslocamento para todos. Então, você seleciona todos, aqui o meu já tá, né? E aí, sim, você vai lá na estrelinha, que é o deslocamento, e coloca aqui deslocar. Aí, aqui, você vai colocar o tanto que você quer. Eu, gente, eu gosto muito de colocar três, né? 0,3, né? Igual que o meu tem centímetro, eu coloco 0,300, né? E aí, ele vai criar o deslocamento. Aqui, criou dois, gente, porque o meu já tinha, né? Eu vou cancelar aqui, porque eu não quero deslocar, porque já tá deslocado. Mas, eu vou deslocar agora somente esse, tá? Mas, ele já tava deslocado, já tá do tamanho que eu quero. Então, não vai acontecer aquilo que eu falei, de cada elemento ficar com deslocamento diferente. Então, agora, eu vou deslocar. Eu sei que eu já tinha colocado 300, e vou aplicar. Eu já coloco, gente, agora, pra não ter que selecionar depois, um ponto, que já tá aqui, automático. Mas, eu vou colocar de novo. E, coloco aqui também a cor preta. Pra você ter mais facilidade, se o seu topo tem muitos detalhes, você pode colocar 1,50, tá? Ali. Mas, eu não vejo necessidade. Eu coloco 1 e sempre dá certo, tá? Então, aqui eu já criei, e aqui eu já vou partir pra impressão, que é já também a parte que eu vou mostrar pra vocês agora. Que é na segunda etapa, que é onde eu vou direto pra máquina, tá? Então, agora, aqui, é só você imprimir no tamanho A4, mesmo tamanho que você tá acostumado a imprimir, e já mandar pra máquina, tá? Então, vamos pra segunda parte, agora, que é da máquina. Então, agora, eu já coloquei o meu papel, a minha impressão, aqui na máquina, na esteira. Eu gosto de colocar, assim, no modo retrato, mas isso fica a seu critério. Se você quer pôr na horizontal ou no modo retrato, você é que escolhe. Então, agora, vamos para a parte de escaneamento. Eu vou vir aqui em escanear, recortar direto, que é o primeiro aqui. E aí, eu vou colocar pra salvar na máquina mesmo. E agora, eu vou aqui nessa chavinha, e vou mudar aqui para preto e branco, tá? Aí, é importante, gente, tentar tanto o preto e branco, quanto o colorido. Se não dá certo com o preto e branco, vai dar certo com o colorido, tá? Porque depende do topo, depende dos detalhes. Às vezes, o escanear acaba pegando alguns detalhes que não era pra pegar. Olha só. Quando a gente faz em preto e branco, ela acaba pegando também a sujeirinha da base. Então, a gente precisa redimensionar. Quando é colorido, isso já não acontece, porque ele não pega essa parte, né? Só pega mesmo o contorno. Então, agora, o que eu faço? Vou selecionar, vou colocar ok, né? Ali eu cortei aquela parte. E, ó, aconteceu que ficou aqui esse risquinho aqui que não quero cortar, né? Que foi um defeitinho ali na hora de selecionar, que eu não selecionei tudo. Então, aqui é só apagar. Só selecionar e ir apagando esses pontinhos, porque senão vai acabar cortando a base também. Porque é bem na lateral da folha. Então, aqui é só ir selecionando os pontinhos e ir apagando pra ficar somente o que queremos cortar do topo. Eu dei uma acelerada boa aqui, pro vídeo não ficar longo. Agora, vamos aqui nessa voltinha que tem ali, que é o contorno. E nós vamos colocar menos 1.75, que eu acho que é uma largura boa de borda, que eu gosto de usar nos meus topos. Mas, se você quiser com uma borda mais fina, você pode usar menos 2. Se você quiser bem justo, né? Assim, ou seja, bem na bordinha mesmo do desenho, se você não quiser borda, é só você ir reduzindo esse contorno até chegar mesmo no desenho. Você consegue ver isso na tela. Coloca ali pra recortar, né? Agora, é só colocar aqui pra iniciar. Mas, eu vou aumentar um pouco a velocidade, porque eu tinha feito um recorte aqui no vinil. E eu precisei baixar a velocidade. Agora, eu aumentei 7, corta tranquilo. E pronto. Agora, já vai recortar o topo, né? Vou mostrar aqui pra vocês depois de recortado. E ele já vai recortar por dentro da linha, gente. Isso é muito legal, porque é um corte super rápido. E não tem aquele negócio de você ficar ajustando a linha em cima do topo, né? E eu gosto bastante de usar o estúdio, porque eu já imprimo direto de lá. Então, às vezes você pensa, ah, tem isso que eu continuo, não preciso usar o estúdio da Silhouette. Gente, ajuda demais o estúdio, viu? E é isso, gente. Ó, já terminou. O topo já cortou. E eu vou mostrar pra vocês como que fica certinho. Não corta torto. O meu ainda cortou um pouquinho tortinho, porque a minha base tá praticamente sem cola. Eu tive que colar até um durex ali na ponta. Então, deu uma mexidinha na folha. Mas, olha só. O corte ficou perfeito. Ficou na espessura que eu gosto. Nem muito grossa, nem muito fina. E olha só, como que cortou direitinho. Deixando só a borda preta de fora. Então, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Espero que tenha ajudado vocês. Se vocês têm dúvidas sobre esse cancote, gente. Pode comentar que eu vou estar fazendo mais vídeos aqui pra poder ajudar vocês, né? Eu faço artes, assim, pra vender. Eu sei que, assim, vocês me ajudam e eu ajudo vocês, né? Então, quem tiver interesse também em adquirir alguma arte, viu? Alguma foto que não encontrou. É só me chamar lá no direct, lá no Instagram. Que eu vou estar atendendo vocês, tá? Mas, aqui também no canal eu vou ensinar muita coisa legal pra vocês. Então, segue aí, gente. Se inscreva, comenta bastante e deixa o seu like.